Seja bem-vindo, primeira vez no chat Caralho, velho Ei, o cara é saber jogar, porra O cara é saber jogar, porra Caralho, mano Golpeado fortemente Ei, será que essas bilalas cabeçudas aqui tem mais vantagem? Tchau Ah, mas é burro. Eu pedi o olho no alvo do chão, e pular quando fica vermelho, a bola sempre é jogada na direção que o boneco está apontando, espero ter ajudado, pois sou horrível nesse modo, salve, gobet, obrigado pelo follow aí, tamo junto, obrigado pelo follow mais uma vez aí, tamo junto. Contemplem o mago com seus poderes, incríveis poderes. E aí? E aí, mano, esses mortos sabem jogar, porra. Ih, o cara quitou, velho. É bom, hein? Eu sou do PC e sofro a verbo... Tiraram, mano, por coroa? O que que aconteceu, Tigrão? Eles ajeitaram o modo? Como é que é? Colocaram uma maratona de finais no lugar do vôlei. Sério? Aaaaah, haha. Ah. Eu vou ler para você ainda aqui, não. Eu acho que foi por causa desse bug de ganhar com uma partida, é só não fechar o jogo, é bora lá. É só dar pronta antes de atualizar, olha o golpe, olha o golpe. É só dar pronta antes de atualizar, olha o golpe. É só dar pronta antes de atualizar, olha o golpe. É só dar pronta antes de atualizar, olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe. Lascou! Não! Boa! Tiraram! Tiraram Luizinho! Vai ser um pronto atrás do outro, eu que não vou deixar meu jogo atualizar, pra mim na data só vou ali. É só dar pronta que nem um animal né velho, rapidão. Tiraram o vôlei, Luizinho. Tomem. Temos novamente... Tomem... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Boa. Quitou. GG guys. Vamos lá. 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 Vamos lá.